A gente está bem, ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha só. Você está... A pastora Márcia Mineiro já fica assim. Joia, atenção. Atenção, prepara. Não entrou, não é? Para dar largada. Eu acho legal que esse programa já começa começando assim. Já começa e não tem começo. Mostra para que veio, né? Esse é o nosso espaço feminino no programinha de sexta-feira. Conversa de Mulher, você é super bem-vindo. Obrigada mesmo pela sua companhia para a gente trocar uma ideia aqui, pensar, refletir num diálogo bem legal. Hoje, a gente vai conversar sobre uma pergunta que é para fazer pensar mesmo. Como sair da zona de conforto? Ah, eu não vou sair daqui. Ah lá. Daqui a loucada, daqui a loucada, que ninguém me tira. A situação nesse programa. Eu vou cair aí no meio das duas. A gente vai fazer tudo. Neide Pires, Joyce Bernardo, pastora Márcia Peneiro, pastora Gisela Xavier com a gente no programinha de hoje. Agora, gente, realmente, essa situação de zona de conforto é alguma coisa que, assim, eu penso que o conforto é algo muito desejado. É bom, lógico. Muito bom. A gente se adapta ao conforto com a maior facilidade. É igual um quebra-cabeça, se encaixa perfeitamente. Errou. Só que não sai daquilo. Não sai daquilo. Não sai daquilo. Fica lá. Paralizada. Paralizada. Não mexe. É estática. A gente gosta de se acomodar. Mas não muda nada. Você não cresce, você não avança. Vamos refletir sobre isso. É, porque o conforto é desejado, por quê? Porque gera prazer, gera comodismo. E você fica que nem o jacaré na lagoa. Tranquilidade, entre aspas. Não vai para o jacaré na lagoa. Mas não evolui, não vai para a frente, não produz. Isso é tão ruim. Isso é para o inicial. Isso tudo porque tem medo da ansiedade, do risco, medo do novo. Mas, amiga, há tempo para tudo, né? É. Tchau. Há tempo para tudo. Tempo para a gente ficar no comodinho. Olha que não tem, não. Que dó da gente, né? Nossa, pastorinha, acabou a faculdade. Né, pastorinha? Acabou a faculdade. Acabou de novo. Agora vai começar, já está começando a trabalhar. Quer dizer, é uma etapa que se conclui. Vale a pena. Sofre um pouquinho, né? Porque não veio fácil. Então, mas ela saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto. Como você não cresce em zona de conforto. É. Não tem tempo para a zona de conforto. Saiu. Tem não. E o que a gente quer propor aqui é que, ok, você está dizendo aí, poxa, mas a minha vida, ela é muito difícil, ela é problemática, ela é de muita luta. Então, quando eu chego numa hora em que eu tenho, consigo alguma coisa, conquisto, né? Alguma coisa, realmente dá vontade de ficar curtindo aquela conquista ali por um longo tempo. Então, pô, ninguém quer desprezar isso também, não. Sim. A infalmaia. A infalmaia. A infalmaia, né? Não é? É equilíbrio. Tem hora para tudo. Porque, muitas vezes, a conquista acontece, Neide Pires, e você quer usufruir, você quer saborear, já, pô, a luta é tremenda, né? É. Então, tem esse momento também? Não, tem, tudo tem. Agora, é importante a gente não se acomodar, né? Diante da situação, não ficar, como você falou, por um longo tempo, né? Muitas vezes, quando a gente está achando que está ali por um bom tempo, tudo certinho, vem o Senhor, faz uma reviravolta, muda tudo, para lembrar para a gente que Ele é o Senhor, que Ele quer outras coisas para você, que Ele tem outros sonhos para você, e você tem que começar a batalhar. Tem que semear, tem que avançar. No programa de hoje, também é dia da gente estar no movimento de oração, que a gente começou na segunda-feira. Na segunda-feira, nós começamos refletindo e pensamos que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Acesso a Deus só tem por Jesus, que conquistou tudo na cruz, para que hoje, eu e você, tivéssemos vida, para que eu e você, tivéssemos descanso. Então, Ele é o único caminho da cura, Ele é o único caminho da liberdade, Ele é a direção certa. Se você ficar na sala para a cozinha, correndo lá, correndo cá, correndo ali, correndo lá, Ele é o caminho, Ele é a direção certa, é Jesus. Para de se desgastar, para de investir energia onde você não precisa. Jesus é o caminho, Ele é o caminho, Ele é o meu caminho, Ele é a minha direção. Ele é a verdade. A verdade sobre Deus é Jesus. Eu até comentei que no livro de Jó, a gente às vezes lê o livro de Jó sem a perspectiva da nova aliança, do novo testamento, aí a gente tira do livro de Jó algumas coisas sem contextualizar aquilo. Então, a gente pega aquilo ali como uma verdade. Por exemplo, no momento em que Jó está ali numa situação muito complicada, está ali numa situação muito difícil, ele já tinha perdido um monte de coisa, filhos, casa, estava com enfermidade. Aí a mulher dele chega com ele e fala assim, olha, é melhor você negar seu Deus e morrer. E ele chega com a mulher dele e diz assim, olha só, você não sabe, Deus é aquele que dá o que é bom, mas também dá o que é ruim. Ou seja, por que que Jó falou aquilo? Aquilo é uma verdade? Não. Ele falou aquilo sobre pressão, ele falou sobre aquilo, ele falou isso sem o conhecimento adequado de Deus. Tanto é que no capítulo 42, no final da jornada, ele diz assim, olha, os meus, eu ouvia falar, os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora é diferente, agora eu estou, agora eu te conheço, agora eu tenho intimidade contigo, agora os meus olhos te veem. Então a gente tem que entender que a verdade sobre Deus está concentrada em Jesus, no que Jesus fez por você. Essa é a única verdade, é a verdade que te liberta, é a verdade que traz você da escuridão para a luz. Então você quer saber sobre Deus? Olha para Jesus, olha para o que Jesus fez, que de graça, ele deu a vida dele para que você hoje de graça tivesse o que você precisa. Você quer a sua cura? A verdade, a verdadeira cura está em Jesus. A verdadeira liberdade está em Jesus. E tudo que você precisa saber sobre Deus não vai atrás de quem fica inventando marmota por aí, não. Olha, Deus é aquele que ele te dá uma rasteira e você não sabe nem que foi ele. Deus é aquele que vai te dar uma enfermidade para ver se você aprende. Isso tudo é mentira, não está na palavra, não está na nova aliança e a verdade sobre Deus está em Jesus. Por isso é que ele é a verdade, que liberta você de todo o engano. Aí quando o teu espírito cheio da verdade, do espírito da verdade que ele disse que nós iríamos receber, esse espírito da verdade que testifica, não, isso aí não é meu Deus não. Meu Deus não é assim, meu Deus não trabalha dessa maneira. Sabe como é que Deus te corrige? Sabe como é que Deus te disciplina? Pela sua palavra. Lá em Isaías, falando sobre Jesus, foi dito, ele não veio para terminar de queimar aquele pavio que já está se acabando. Ele não veio para terminar de quebrar aquela valetinha que já está quase para se quebrar. Ele não vem para destruir o que já está para se acabar. Ele vem para resgatar, ele vem para te levantar, ele vem para te restituir, ele vem para te erguer. Essa é a verdade sobre Deus. Jesus é a verdade e ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. E não é essa vida aqui na Terra, com detalhes, uma vida de aparência, uma vida estética, uma vida em que você só quer ter as coisas para você mostrar para os outros. Onde você muitas vezes quer andar numa dinâmica em que você quer provar o tempo todo para as pessoas que tem, que pode. Essa vida que passa, essa vida... Esse é o meu título. Eu sou a pastora, eu sou o diácono, eu sou o evangelista, eu sou o apóstolo, apostólico romano, eu sou o... isso, aquilo, meu título, meu título de mestre, meu título de doutor, meu título disso, meu título, a minha profissão, eu, 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 eu... Essa vida toda, com todos esses títulos, com toda essa aparência, com toda essa estética, tudo isso passa. E não é essa vida que Jesus quer te dar, é a vida que é a prioridade, é a vida do próprio Deus, é a vida eterna. Aí, quando a gente se coloca diante disso e que esse é o nosso alvo, as coisas inúteis são deixadas para lá. Aí o ladrão, que é Satanás, pode vir roubar, pode vir matar, pode vir destruir, mas ele vem para que a gente tenha vida. Então, é nessa vida que a gente foca. Aí, quando, de repente, você se vê diante de uma, de uma, de uma inimizade, de uma indiferença, de uma briga, de um ressentimento, você sabe reagir a isso diante da sua prioridade, que é a vida eterna. Tudo isso passa. A vida eterna é o meu alvo. A vida com Deus, essa é, essa é a minha vida. Esse movimento dessa terra, tudo isso passa. Eu não vou ficar brigando por lugar, por cadeira, por espaço, por visibilidade, por aplauso. Tudo isso vai passar. Isso é muito superficial. A vida que o meu Jesus me deu, dizendo que ele é a minha vida, essa vida é eterna. E dela eu não abro mão. Você, comigo, pode crer assim? Ele é o nosso caminho, a nossa direção. Ele é a nossa verdade sobre Deus, única e absoluta. Ele é a nossa vida. E é nessa prioridade que nós vamos nos manter. Tudo isso aqui na terra passa. Aí a gente fica mais leve. Por que você não está chateado com fulano? Porque o meu alvo é a vida eterna. Por que você não está brigando com o ciclano, pelaquele bem, pelaquela herança? Porque o meu alvo é a vida eterna. Quer ficar? Quer brigar? Fica, fica. Pode brigar. Mas o meu alvo é Jesus e a vida eterna. É pra lá que a gente está indo. É pra Jesus que a gente está indo. Tudo isso passa. Amiga, tudo vai passar. Fica tranquila, sabe por quê? Porque Ele quer que você coloque os teus olhos no lugar certo. Às vezes você está concentrada e apegada em coisa que está te fazendo se desgastar tanto. E Ele está dizendo, filha, olha pra mim. Para de perder teu tempo. Para de perder tua energia. Para de perder tua alegria. Para de perder tua paz olhando pra coisa que não vale a pena. Olha pra mim, eu sou o teu caminho. Eu sou a tua verdade. Eu sou a tua vida. Vamos orar sobre isso. Está aí no vídeo a nossa oração. Senhor, nós cremos que Satanás, ele tem esse lugar mesmo de roubar, de destruir, de matar. Tudo que é roubado, tudo que é destruído, tudo que é aniquilado, tudo que vem sobre essa perspectiva. A gente sabe, a gente identifica de onde vem, vem de Satanás, Senhor. Porque tu é aquele que nos dá vida. Tu é aquele que nos dá a restituição. Tu é aquele que nos dá, Senhor, a capacitação. Tu és aquele, Senhor, que nos dá tudo o que precisamos. Jesus, tu és o nosso bom pastor que deu a tua vida por nós. Nós não vamos perder, Senhor, o rumo. Não vamos perder o foco. Se em algum momento essa vida que tem agora, que está agora com a gente, ouvindo, orando com a gente, se em algum momento a enfermidade está no seu corpo, se em algum momento perdeu alguma coisa, perdeu algum bem, perdeu algum status, perdeu alguma coisa material, que ela agora se concentre, que por maior que seja a necessidade, o que ela mais precisa é do Senhor. Tu és aquele que tem poder para salvar. E o mesmo poder que tu tens para salvar, Jesus, tu tens para curar, para restituir, para trazer de volta o que é direito nosso, a nossa herança. Jesus, que o nosso alvo esteja em ti. Que a gente pare de olhar as coisas inúteis e comece a se segurar, a se arraigar, enraizar na verdade, que tu és para nós. No nome de Jesus, todo esclarecimento a respeito do que não é vontade de Deus para a tua vida, seja agora esclarecido na tua mente. E que os teus olhos estejam em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que a gente está acompanhando em oração, aqui tem alguns nomes queridos, que a gente está orando desde segunda-feira. A pastora Gisela abriu comigo, o pastor Ronaldo, né, na segunda-feira. A gente vem orando por essas pessoas. Eu quero dizer que vocês estão sendo acompanhados. Eu nem preciso dizer o seu nome, porque a sua fé não está no seu nome ser dito ou não dito. A tua fé está no Senhor, que sabe que você está aí orando também. E eu estou orando com você e por você. Então não é a minha oração que faz a diferença, não. É a sua, com a minha, com todos nós, com a igreja do Senhor. Eu quero que você saiba que o Senhor está fazendo aquilo que você não pode fazer. Ele está agindo naquilo que você não pode agir. Confia no que é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim